Novos dados do James Webb revelam a atmosfera surpreendente em Júpiter. Bem-vindos de volta ao meu cenário aqui na China. Os pesquisadores observaram a região acima da icônica mancha vermelha e descobriram características nunca antes vistas. A região que anteriormente era considerada normal, para dizer o mínimo, abriga uma variedade de estruturas e atividades complexas. Júpiter é um dos objetos mais brilhantes do céu noturno e pode ser visto com facilidade em noites claras. Além disso, conseguimos ver as magníficas luzes brilhantes das regiões polares do planeta. Já o brilho da atmosfera superior de Júpiter é fraco e um desafio para os telescópios em Terra. No entanto, a sensibilidade do James Webb no infravermelho nos permite estudar a atmosfera superior de Júpiter acima da grande mancha vermelha, com detalhes sem precedentes. No vídeo de hoje, falaremos sobre Júpiter e sobre as recentes observações do planeta com James Webb. Júpiter é um mundo de extremos, sendo o maior planeta do nosso sistema solar. Se Júpiter fosse uma concha oca, caberiam mil terras dentro dela. Júpiter também é o planeta mais antigo, se formando a partir da poeira e dos gases que sobraram da formação do Sol há 4,5 bilhões de anos. Além disso, o planeta tem o dia mais curto do sistema solar, levando apenas 10,5 horas para dar uma volta em torno do seu eixo. A composição de Júpiter é semelhante à do Sol, principalmente formado por hidrogênio e hélio. Já nas profundezas da atmosfera, a pressão e a temperatura são tão altas que o gás hidrogênio é comprimido em um líquido. Isso dá a Júpiter o maior oceano do sistema solar, um oceano feito de hidrogênio. Espera aí um minutinho. Antes de continuarmos com esse vídeo, vamos dar uma pausa para falar do meu mais novo livro De Onde Surgem as Grandes Ideias. Então, se você quer dar um up na sua carreira, passa lá na Amazon e garante o seu. Link na descrição do vídeo. Voltando agora à atmosfera de Júpiter, pensamos que a grandes profundidades a pressão se torna tão alta que os elétrons são arrancados dos átomos de hidrogênio, tornando o líquido um condutor, como o metal. Além disso, acreditamos que a rápida rotação do planeta produza correntes elétricas na região. A rotação do hidrogênio metálico líquido age como um dínamo, gerando o poderoso campo magnético do planeta. Tenho certeza que todos vocês já notaram que Júpiter é cheio de listras e manchas coloridas. As listras são as faixas de nuvens que circundam o planeta e as manchas são as tempestades que estão por todo lugar. O planeta provavelmente tem três camadas de nuvens, que juntas abrangem cerca de 71 quilômetros. Já as cores mais vivas que vemos em faixas espessas podem ser plumas de gases contendo enxofre e fósforo, que sobem do interior mais quente do planeta. A rápida rotação de Júpiter cria fortes correntes, e isso separa as nuvens em cinturões escuros e regiões brilhantes. O planeta é varrido por mais de uma dúzia de ventos predominantes, alguns atingindo mais de 500 quilômetros por hora no Equador. A grande mancha vermelha é um redemoinho oval de nuvens, com o dobro da largura da Terra. E ela tem sido observada há séculos. A ideia desse novo estudo é investigar a atmosfera superior do planeta. Nessa região, podemos ver as luzes do norte e do sul, que são alimentadas pelo material vulcânico ejetado da lua do planeta, Io. Já nas proximidades do Equador, a estrutura da atmosfera superior do planeta é influenciada pela radiação solar. Como Júpiter recebe apenas 4% da luz solar recebida aqui na Terra, pensávamos que nessa região não tinha muita coisa acontecendo. Mas para nossa grande surpresa, não foi isso que foi observado. A grande mancha vermelha de Júpiter foi observada por um instrumento do James Webb lá em julho de 2022. As observações procuraram investigar o que de fato está acontecendo nessa região. Os pesquisadores ficaram surpresos ao descobrir que a atmosfera superior abriga uma variedade de estruturas complexas. E isso inclui arcos escuros e pontos brilhantes em todo o campo de visão. Os resultados foram publicados recentemente na Nature Astronomy. Já sabemos que a luz emitida nessa região é impulsionada pela luz solar. Mas os pesquisadores sugerem que deve haver um outro mecanismo que altera a forma e a estrutura da atmosfera superior. E uma forma de alterar essa estrutura é através de ondas de gravidade. A palavra gravidade no termo ondas de gravidade pode tornar esse conceito um pouco mais confuso do que ele realmente é. Ele tem pouco a ver com uma relação especial com a gravidade. Semelhantes a ondas que quebram numa praia formando, por exemplo, ondulações na areia. Ou você pode pensar também como uma pedra sendo atirada em um lago. Ondulações ou círculos são criados a partir do ponto em que a pedra atinge a água. Na atmosfera de Júpiter, essas ondas são geradas nas profundezas da turbulenta baixa atmosfera ao redor da grande mancha vermelha. E elas podem viajar em altitude alterando a estrutura e as emissões da alta atmosfera. Essas ondas atmosféricas também podem ser observadas ocasionalmente aqui na Terra. No entanto, é claro que elas são muito mais fracas do que aquelas observadas em Júpiter. Os autores do artigo esperam realizar outras observações para estudar esses padrões de onda no futuro. Eles querem investigar como elas se movem na atmosfera superior do planeta e como suas características mudam ao longo do tempo. Essas descobertas também podem apoiar a sonda JUICE, que foi lançada em abril do ano passado. JUICE fará observações detalhadas de Júpiter e das suas três grandes luas oceânicas. A missão irá caracterizar essas três luas e entender com profundidade o complexo ambiente do planeta. E aí, estão ansiosos pelos dados de JUICE? Eu tô. E antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de lembrar que nós temos uma área de membros, então, se você pode contribuir, ajuda muito na divulgação científica. E espera! Antes de sair, não esquece de deixar o like pra mim e se inscrever no canal. Ficamos por aqui, nos vemos num próximo vídeo. Um beijo, tchau!